Oi, meu nome é Johanna Gonzalez e eu sou autora da pesquisa que tem como título Corpo Carta, Investigação Histórica Performativa sobre a Perspectiva do Corpo Feminino, que tem a coautoria de Stephanie Loyola e a orientação de Jezabel de Carli. Esse projeto faz parte do programa de iniciação científica ligada à pró-reitoria de pesquisa da UERGS. A nossa pesquisa utiliza o resgate de informações sobre as ferramentas utilizadas estratégica e historicamente que resultaram em diversas formas de violência contra a mulher. Para nós atingirmos os nossos objetivos, nós utilizaremos a pesquisa em arte decolonial como nossa metodologia. Essa que acontecerá por meio de uma experimentação prática de trabalho físico e que levará à criação de um corpo performático, resultando na produção de 12 vídeos performance e 24 fotos performance. Então, ao realizarmos essa pesquisa de aprofundamento teórico sobre a história das mulheres, nós percebemos que a negação da informação foi uma ferramenta que contribuiu muito para o processo de apagamento das mulheres dentro dessas narrativas. E assim, a ideia de representação se populariza nesse contexto atual de pandemia pela possibilidade de uma busca sócio-histórico, cultural e política desses grupos oprimidos. Então, nós escolhemos como campo de criação a linguagem performativa, como provocação para esse atual momento de isolamento social e de culturas tecnoviviais. O nosso objetivo geral é investigar a composição social de apropriação e poder acerca do corpo feminino, relacionando fatos históricos com contemporaneidade a partir de invenções performativas. O nosso programa performativo consiste na solicitação de uma carta manifesto em que convidaremos mulheres presentes em nossas vidas, como as nossas mães, avós e amigas, para desenvolverem uma escrita em formato de carta, destinada aos seus próprios corpos. A partir das cartas, pesquisaremos a subjetividade destes corpos manifestantes e, tendo-os como inspiração, realizaremos ações performativas em diferentes espaços da cidade de Montenegro. O nosso resgate teórico-metodológico da pesquisa será subdividido em dois campos teóricos, a de teoria feminista e das várias fertentes da performance. A nossa pesquisa é pensada com base em todos os movimentos que emergiram da classe artística brasileira como forma de resistência e sobrevivência da arte nos tempos de isolamento social. Nós entendemos que a proposta de pesquisa baseada num resgate de um apagamento, invisibilização e violência sobre os corpos das mulheres ao longo da história pode ser contundente e necessária no atual momento. Estima-se atingir a comunidade acadêmica de Montenegro, bem como um público significativo e interessado nas propostas via redes sociais, plataformas digitais e festivais de teatro online. As nossas principais referências são Tânia Alice, Diluição das fronteiras entre linguagens artísticas, a performance como a revolução dos afetos. Lila Biasu, Deslocamento epistêmico e estético do teatro decolonial. Jorge Dubat, Artes conviviales e artes tecnoviviales, ensinhar e estudiar em ele actual contexto. Eleonora Fabião, Performance e teatro, poéticas e políticas da cena contemporânea. Silvia Federick, Caliban e a Bruxa, Mulheres, Corpo e Acumulação Primitiva.